Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, meu nome é André e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês sobre esse carinha aqui, o Lanzi J12. É um microfone de lapela sem fio. No meu caso aqui eu estou utilizando um Lightning, ainda não estou mostrando o som deles para vocês, mas eu disse deles porque são dois microfones. É um microfone que está ótimo com os benefícios, eu paguei R$120 nos meus no AliExpress, se você tiver interesse o link está na descrição. E qual que é a vantagem de um microfone como esse? Primeiro, você tem uma qualidade de som melhor em ambientes externos principalmente, em ambiente interno até que é mais controlado porque você vai estar mais próximo do telefone, vai conseguir controlar mais os ruídos à sua volta, né? Porém, em ambientes externos principalmente você vai ter um ganho considerável nisso aqui e são dois, né gente? Então se você quiser fazer uma entrevista, vai fazer alguma coisa que vai ter um outro participante, isso aqui melhora demais a qualidade. Bom, vamos lá para o unboxing, deixa eu mostrar para vocês, eu ainda não utilizei ele, então vai dar para ter uma noção para vocês aí de primeiras impressões sobre o microfone. Então, bora lá! Bom, está aqui a caixinha, é uma caixinha bem bonitinha, ela veio com um plástico por fora, protegendo tudo, mas é uma caixinha leve, tem a alça aqui para prender caso for comercializar em algum outro lugar, né? Vamos ver como que abre isso aqui agora, acho que é simplesmente puxar? Simplesmente puxar tudo, acho que já não tem mais nada, né? Aí aqui tem o manual, está em inglês e chinês, então se tem em inglês a gente consegue se virar. Já vem a caixinha, o case com os microfones, né? Daqui a pouco eu volto neles, deixa eu ver mais o que tem aqui, tem mais alguma coisa aqui dentro. Bem protegido, tem um certificado que está usando aqui, que eu nunca saí, se ele cola em algum lugar, não, só um certificado mesmo. Aqui, evidentemente, é o cabo de carregamento. É um cabo USB convencional para USB-C, como outros que eu já tenho aqui em casa, então provavelmente eu nem devo utilizar. Está aqui o USB-C, modelo J12, bateria de 800 mAh, a entrada de 5V 1A, fabricado na China. Está aqui o que vai no telefone, plugzinho. Deixa ele fora aqui. O primeiro microfone, eu achei que ele tinha aquelas proteções de contra vento, né? Não tem, você tem que comprar a parte, aparentemente. E aqui o outro, caixinha aí dentro. Vou prever aqui que ele está com um acrílico também, para ele não ficar carregando de forma desnecessária. Então lembrem de tirar isso aí, caso vocês façam a aquisição desse produto. Mas é isso, clipezinho, não parece ser frágil. Primeira impressão, está sendo muito boa. Bom, estou com o microfone aqui na minha roupa agora, o som que vocês estão escutando é do microfone. Fiz um teste ali, ele vai por volta de 20 metros, sem nada na frente, né? Se tiver alguma parede e tal, ele diminui para uns 10, por aí. Mas é um microfone que eu achei bem interessante. Eu estou falando num tom inferior ao que eu estava falando antes. Eu falo lá no mesmo tom, eu acredito que vai ficar estourado, é o teste que eu estou fazendo agora, né? Esse é o tom que eu estava utilizando antes, para poder, essa altura, né? Para poder gravar com o microfone do celular. E com esse aqui é uma situação diferente. Uma coisa muito interessante, você não é obrigado a utilizar os dois ao mesmo tempo. Então você consegue deixar um guardado, se você for para um evento, alguma coisa do tipo, e ir utilizando um, e caso ele descarregar, você simplesmente tem o outro carregado. E lembrando, isso aqui é uma porta USB-C, então você consegue conectar um powerbank, conectar uma tomada e carregar muito facilmente. Eu fiz um teste no carro e ele conseguiu dar o suficiente para poder carregar isso aqui de uma forma, vamos dizer, ágil, né? Obviamente, não é a mesma coisa de você estar carregando num carregador celular, por exemplo. Mas, considerando que no carro eu estava utilizando um cabo de extrema, de baixíssima qualidade, né? Eu acredito que isso aqui tenha, sim, um bom desempenho em relação a isso. A recomendação que eu daria para vocês é de utilizar uma espuminha na frente, né? Porque, realmente, isso aqui, em ambiente externo, talvez pegue um pouco de vento, caso esteja ventando, obviamente. Mas, né? É muito mais fácil você controlar algo que está aqui do que controlar a câmera do celular, porque você não consegue colocar um pop filter, uma espuma para poder proteger. E outra coisa que eu achei muito interessante nisso aqui é porque ele é simplesmente pequeno. Eu tenho um outro microfone de lapela da Buia, é um Buia M1 com cabo, ele tem um cabo de, acho que, 6 a 7 metros. É um cabo muito grande e para utilizar ele é sempre um saco, gente. É muito chato, eu não utilizo ele. No iPhone piorou, porque você tem que utilizar um adaptador Lightning para P2, né? Porque ele é um fone de lapela P2, muito bom, mas para esse uso aqui, esse microfone aqui é muito melhor. Eu falei um fone, mas não um microfone que eu quis dizer. E, realmente, pelo valor, R$120, o Buia M1 eu paguei R$140 e ele tem uma qualidade bem inferior a esse microfone de lapela. Então, realmente, estou satisfeito, estou bem surpreso com a performance. Eu fiz um teste e, em outro cômodo, ele capturou perfeitamente o som, não teve interferência. Enquanto eu estava falando, eu entreguei para minha noiva falar lá também e não tivemos problema. Ela estava em uma distância considerável, ela estava na cozinha, eu estava na sala. Funcionou perfeitamente. Então, realmente, é um microfone que eu fiquei muito surpreso pelo valor. Lembrando que o link dele vai estar na descrição. Não existe, ele, obviamente, só Lightning, né? No meu caso aqui, porque eu tenho iPhone, então eu tive que pegar o Lightning. E a bateria de cada microfone é de 80 mAh. A caixinha tem 800, então você consegue dar 10 cargas em um único microfone desse, caso seja necessário. Caso você queira andar apenas com um, mas não faz muito sentido, né? É melhor se dar 5 em cada um que faz mais sentido, né? Convenhamos. Mas, realmente, estou muito surpreso. Qualidade excepcional. Eu acredito que isso aqui seja algum white label, né? Então você, talvez, encontre isso aqui sem marca. Mas, pelo fato de eu já conhecer a Ulanzi, a material de câmera, eu preferi ir em uma marca que eu conheço, que eu sei a procedência do produto, né? Não é uma marca tipo um hub que eu tenho ali, e depois em vídeo no canal. Que é sem marca nenhuma e funciona igualzinho os da Ugreen, os das... Eu esqueci o nome da outra marca também. Mas o principal, que é igual a esse, é o da Ugreen. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando da qualidade do microfone. Eu fiquei muito surpreso, realmente muito surpreso positivamente. Vou utilizar ele no meu outro canal. Inclusive, se você não sabe que eu tenho outro canal, o link está na descrição. Arroba o canal Autorun, lá no Instagram também. Tem um canal sobre conteúdo automotivo, então corre lá. E, caso queira adquirir esse microfone, o link está na descrição. E deixem aí nos comentários também sobre qual uso você daria para um microfone desse tipo. Qual tipo de vídeo, o que vocês iriam utilizar para gravar com isso aqui. É isso. Até o próximo vídeo e valeu!